O Senhor é contigo, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Deus, Senhor Deus. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe. Não tenhais medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo. Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem algum? O anjo respondeu. O Espírito virá sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, do aparente, concebeu um filho na velhice. E este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse. Eis aqui a serma do Senhor. Faça-se-me segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bateram palmas de forma de libra. Tempo de advento. Pode-se bater palmas. A quaresma. E... Tá bom? Foi uma salvação. E é importante esta celebração do dia de hoje, que também vem ao encontro do tempo de advento. Nós estamos no segundo domingo de advento, mas hoje nós temos uma celebração muito especial. Celebração da Imaculada Conceição de Maria. Por isso que se canta glória. Tem que se dar glória a Deus pelas maravilhas que o Senhor fez. E é interessante nós percebermos também na nossa caminhada como cristãos, o sentido da celebração de hoje. Então, o tempo de advento é um tempo de esperança, de paz, de tranquilidade, também de alegria. É um tempo também de preparação de vigília. Mas o motivo da festa de hoje é Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Não só porque tem a estátua aqui, porque aqui é a estátua da Imaculada que vai fazer a concessão hoje à noite, né? E vamos levar até a sua comunidade. Mas a celebração de hoje na igreja, todo dia 8 de outubro, de dezembro, se celebra o dia da Imaculada Conceição. Vamos entender isso. E é interessante a gente perceber que, em um determinado momento da história, que Deus quis, Ele veio no meio de nós. Por que Ele veio? Porque Deus quer estar próximo da gente. Deus quer ficar conosco. E é interessante a gente perceber que houve um grande acontecimento. Um grande acontecimento. que foi, Deus se fazer um de nós. Esse acontecimento muito extraordinário, Deus se fazer ser humano, foi preparado. Há muito tempo, foi Deus que foi ajeitando para que isso acontecesse. E ao preparar isso, como acontecesse, se percebe que Deus escolheu uma menina, lá de Nazaré, num determinado momento da história da humanidade. E por que Deus escolheu vir no meio de nós? Porque Deus também tinha percebido que o ser humano falhou. Deus chegou para Adão e disse, para os nossos primeiros pais, disse, olha, isso aqui não é bom fazer. Vocês não devem fazer isso, não. Isso aqui não vai ajudar vocês. Chegou e disse, olha, isso aqui também não devem fazer isso, porque não é bom para vocês. E aí, o ser humano, que era livre, acabou fazendo. E aí, entra o pecado. E aí, o outro ser humano, o pecado. Mas, Deus não quer que o ser humano fique no pecado, permaneça no pecado. Deus vem recuperar o ser humano. E quando Ele percebeu que precisava recuperar o ser humano, foi organizando, até chegar na figura de Nossa Senhora, Maria, menina de Nazaré, a escolhida. E ela se tornou uma habitação para Deus. Porque era a primeira recebida. Tinha Deus no seu coração. Aí, ela fez. Deus viu. É essa. E aí, então, a gente compreende que, se o ser humano falhou, Deus não abandona. E se compreende também que Deus até ajeita um jeitinho, dá um jeitinho para ficar no meio de nós. E escolheu a serva. Preservou ela do pecado original. Preservou ela. Mas, ela também foi boa. Ela não fez. Não caiu no pecado. Porque tentação, todos nós temos. Também Jesus. Também Eva. Também Nossa Senhora teve tentação. Mas, não caiu. É isso que nós recebemos do Pai Nosso. Não nos deixem cair na tentação. E aí, a gente percebe que Maria, ela se torna corredentora com Cristo. Parte da história da salvação para nos recuperar. Ela é a cheia de graça. Então, a gente compreende bem claro também que a resposta livre do ser humano no início caiu. Mas, a resposta livre de Nossa Senhora ajudou na salvação dos seres humanos. Por que é que a igreja está celebrando esse dogma? Porque a Imaculada Conceição de Maria é um dogma de fé. Já no ano 1000, mais ou menos no ano 1000, já se celebrava a Imaculada Conceição. Já temos alguns registros da Imaculada Conceição, da festa. Bem pertinho do Natal. Bem pertinho do Natal. Mas, aí, em 1854, o Papa pegou e decretou. Não, vamos escolher um dia. O dia vai ser dia 8 de dezembro. Esse dia 8 de dezembro ficou bonito. E está bem pertinho do Natal. As pessoas podem se preparar também para esse momento. E, aí, a gente percebe que Nossa Senhora ajuda a gente a viver melhor no Natal. Não é verdade? A gente percebe que Nossa Senhora ajuda a gente a viver bem no Natal. Já tem duas velas aqui, as cezinhas e as cezinhas. Para preparar. Só quatro semanas. Já temos duas semanas. Então, esse dogma de fé, quem é católico, como é um dogma de fé, tem que aceitar isso. Pode estudar, pode refletir quando quiser. Mas, já é um dogma de fé. Nossa Senhora Imaculada Conceição. Ela foi preservada no pecado. E ela é a menina sem pecado original. E que nela se fez a habitação de Deus. E agora vamos pensar algumas coisinhas sobre Nossa Senhora. Nós vemos muitas imagens de Nossa Senhora. Tem a imagem de Nossa Senhora da Temina Providência, de Fátima. Agora nós temos a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é da comunidade nossa vizinha, dentro da nossa paróquia. Olha que bonito. Vamos pensar em Maria. A cheia de graça. Maria cheia de graça. É uma resposta livre que ela dá para Deus. Como vai acontecer isso? O poder do Altíssimo, o Espírito Santo, é que vai fazer acontecer isso. Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. E hoje nós temos, dentro da celebração, da Imaculada Conceição, de Nossa Senhora, nós percebemos também alguns modelos de Nossa Senhora para a nossa vida. Vamos pensar a luz. Como Nossa Senhora serve para mim viver bem? Como Nossa Senhora me ajuda a perceber alguns valores importantes na caminhada do cristão? Em vários momentos, a gente pode perceber em Nossa Senhora essa maravilha. Vamos pensar só. Vocês perceberam no Evangelho? No Evangelho, o que ele estava dizendo aí? Apareceu o anjo. E o que Nossa Senhora estava fazendo? Rezando. Porque primeiro Nossa Senhora recebe Jesus no seu coração para depois tê-lo no seu ventre. Olha que maravilha. E nós também podemos ter Jesus no nosso coração para depois termos boas obras na nossa vida. E é exatamente aí. A oração. Nossa Senhora, não se sabe o que ela estava fazendo, se ela estava varendo a casa, se estava tirando as rosteiras de aranha, se estava comendo, se estava no bem claro. Mas se sabe que ela estava em clima de oração interior. E aí o anjo chega para ela. Ave cheia de graça. Nós católicos temos que rezar sempre essa oração de Nossa Senhora. Ave Maria cheia de graça. Nossa Senhora é o anjo que falou. Está na Bíblia. Bendita estuda. Está na Bíblia. Vamos rezar. É uma oração que nos dá fortaleza. Então, o primeiro modelo de Nossa Senhora é o modelo de rezar. Nós católicos temos que rezar, confiar. Mas em um outro momento, vários momentos, a gente percebe que Nossa Senhora está sempre com Jesus. Ou você acha que Nossa Senhora não cuidou dele pequenininho, belezinho, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Foi a segunda que foi crescendo. Nossa Senhora estava sempre com Jesus. Que nós também sejamos aqueles que nos aproximemos cada vez mais de Jesus. Que nos enriquecemos da força. E temos outros momentos também. Vocês estão lembrados? No presérbio, O presérbio não aparece lá, Jesus? Aparece Jesus, São José? E Nossa Senhora está lá. Oh, na simplicidade, na coisa simples, está lá. Nossa Senhora, no dia a dia com Jesus. Mas vamos pensar em outros momentos. E quando Nossa Senhora percebeu que Jesus não estava com José, o que é que ela foi correndo de volta para o templo. E se nós não rezamos no mistério do terço, Nossa Senhora, a perda e o encontro do menino Jesus, a gente diz. Ah, não. Acontece que era assim. As mulheres faziam uma caravana separada dos homens. Outras caravanas eram para as crianças. Conforme o grupo, faziam caravana. E uma caravana de José foi. E a outra caravana com a Maria foi. Voltando para casa. E quando se encontraram, de novo, ah, cadê o menino Jesus? Foram procurar com as crianças. Cadê o menino Jesus? Cadê Jesus? E Jesus não estava nem com uma e nem com outra. Nossa Senhora, ah, vai a outra. Lá no templo, lugar de oração. volta lá para o templo e lá encontra o menino Jesus. Veja, mamãe, que se preocupa e cuida de Jesus. Mas vamos pensar em outros momentos de Nossa Senhora também bonitos. Lá em Cana da Galileia. O casamento não era só um dia. Era vários dias. Porque os parentes demoravam para chegar. Não chegavam de uma hora para a outra. Então, as festas, às vezes, demoravam um pouco mais. Não só um dia. E, aquele casamento tinha muitos parentes e começou a faltar vinho. E o vinho é sentido da alegria do ser humano. E quando Nossa Senhora viu a preocupação da família, quando Nossa Senhora viu, vai faltar alegria nesse casamento. Ah, não, não pode. e olha a frasezinha que Nossa Senhora disse para nós repetir sempre. Fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. Porque quando Jesus diz é Deus, acontece. Fazei tudo o que Ele vos disser. muito bem, mas tem um outro momento também bastante de sufoco, vamos dizer assim, para essa mãe de Jesus. E quando Nossa Senhora vê Jesus na cruz, pense só a tristeza também. Jesus junto com os mal feitores, com os bandidos, Jesus todo lá levantado, sofrido, todos desagentado, gritando de dor. Ela estava lá. A mamãe não abandona. A mamãe está junto com Jesus. Que exemplo para nós. Quando está tudo bem, nós estamos lá. Quando está difícil, a gente quer fugir. Então é importante nós percebermos também em Maria um modelo para nós estarmos próximos do outro, seja no momento da alegria, no momento normais da vida, mas também nos dores e sofrimentos. E quando a gente pensa de Nossa Senhora então na ressurreição, quando Nossa Senhora tratava Jesus bem nenenzinho, pequenininho, que nem tem um nenenzinho de cola tampouco assim, 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 comigo, assim, ela Quando ele cresceu um pouquinho mais, começou a andar Filhinho, 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 cuidado, filhinho Já ficou um pouquinho maior Filho, filhinho, filhinho Já ficou maior Filho Filho Filho, eles não têm mais filhos Filho Mas é bonito perceber também Nossa Senhora Na ressurreição Quando Nossa Senhora viu Jesus ressuscitado O que é que ela chamou? Jesus Chamou de Jesus como? Chamou de Filhinho, filhinho, filhinho No ressuscitado Nossa Senhora Se coloca na sua posição verdadeira E diz para ele Meu Senhor Que Senhor Meu Senhor Meu Senhor Que bonito perceber Jesus Que passa aqui para nos recuperar E Maria Ela é o que? Corredentora Participa de todos os momentos Até chegar a dizer Meu Senhor E aí a gente percebe Que Jesus Então Podemos ter a certeza Que se Nossa Senhora Aqui na Terra Estava sempre junto Com Jesus Se Nossa Senhora Passou em todos os momentos Difícils de Jesus Se Nossa Senhora Passou em todos os momentos Estava próximo de Jesus Estava próximo de Jesus Será que agora que Jesus está no céu Ela está aonde? Não está no céu também ela? Está com Jesus ainda Eis a nossa certeza Eis porque nós católicos Podemos rezar Ave cheia de graça O Senhor está contigo Ainda agora Também agora Nesse momento da história E é nesse sentido Queridos irmãos e irmãs Que eu gostaria de dizer assim Imitemos sempre Nossa Senhora Ela serve para nós percebermos Como devemos ser católicos Como devemos ser religiosos Como devemos ser aqueles que acreditam Imacurada Conceição de Maria Ela foi cuidada, preservada E ela também se cuidou Para poder ser uma bonita habitação Para o Criador Então me vendemos Nossa Senhora E se nós queremos fazer uma homenagem A Nossa Senhora Sabe o que diz São João Calabra? São João Calabra diz assim para nós Vamos homenagear Maria Eu quero homenagear Maria Como? Diz assim Sermos outros pequenos Cristos Sermos outros pequenos Cristos Sermos outros pequenos Cristos Significa exatamente a gente procurar Fazer o que Ele vos disser Então agora eu diria Que nós nos colocássemos de pé E professemos a nossa fé Creio em Deus Pai Poderoso Criador do céu e da terra E este é o sexto seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da vida em Maria Padeceu sobre o pão de Pai 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 Desceu aos santos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita em Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vidas no lugar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Elevemos a Deus nossas preces Nossos pedidos Após cada oração Vamos todos rezar dizendo Senhor, escutai a nossa prece Senhor, escutai a nossa prece Guiai a nossa igreja Senhor Na estrada Do seguimento de vosso filho O verbo encarnado Nós os pedimos Senhor Senhor, escutai a nossa prece Protegei as mulheres grávidas Principalmente a que estão Correndo algum risco As mulheres que estão Sem condições mínimas De terem seus filhos E as que estão Abandonadas nas ruas Nós os pedimos Senhor Senhor, escutai a nossa prece Guardai os jovens De nossa comunidade Senhor Que a exemplo De vossa humilde Sérvia Maria Sejam disponíveis Corajosos E criativos Para superar Os desafios Atuais Nós os pedimos Senhor 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 Escutai a nossa prece Precemos também Por todas as famílias Para que possam Perceber Em Nossa Senhora A força Para buscarem A harmonia E encontrarem Com Cristo E viver Segundo Tudo o que Ele Disser Recemos ao Senhor Senhor Escutai a nossa prece Recemos também Por todos os doentes Nós sabemos Que tem muitas pessoas Passando por dificuldade Faltando a saúde Também as condições Básicas Em hospitais Postos De saúde Nas famílias Rezemos particularmente Pedido a saúde Por Laiane Maria Pessoa Oliveira Carlos O Ítalo O Ítalo da Silva Para que possam Recuperarem a sua saúde Voltarem as suas atividades Cada qual conforme a sua condição Rezemos ao Senhor 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 Escutai a nossa prece E lejemos também Pelos nossos irmãos Que já partiram Para a casa do Pai Que nós conhecemos Temos em nossos corações Nós oferecemos Essa Santa Misa Particularmente Por Lourival Tomás De Souza Possam Contemplar A face de Deus Perdoados Os pecados E a nós Que sofremos Pela separação Tenhamos Consolo O Ressuscitado Rezemos ao Senhor Senhor Escutai a nossa prece